Vem a descobrir como é genial, consertar aquilo que não tá legal, aprenda do amor das coisas do céu, com a turma toda da Tia Cecel. 123 e 40, ai vovó, a senhora tem certeza que não voltou a gastar como antes? Ai, Cecel, mas que pergunta difícil, menina, assim não dá. É, não dá mesmo, né? Tentar encaixar todos os seus gastos com a sua aposentadoria. Ai, Cecel, eu não sei o que acontece, quando eu vejo eu já gastei. Agora vamos tentar organizar as coisas aqui e uma coisa que a gente não pode deixar é de pagar o seu plano de saúde. Ah, não, de jeito nenhum, vai que eu fico doente. É, quem vai ficar doente desse jeito sou eu, né vovó? Tentando aqui ajudar a senhora nesses gastos. Ai, ainda tem o nosso kit do trabalho voluntário, vovó. Ai, Cecel do céu, eu quase me esqueci. As coisinhas dos kits já chegaram, estão em casa. Que legal! Então vamos correr, vovó. Ai, os nossos amiguinhos do asilo, morada dos anjos, vão ficar tão felizes com a surpresinha. Ai, é um privilégio poder fazer esse trabalho, não é? E levar alegria para as pessoas, que coisa gostosa. Amiga, esse é o nosso compromisso mais importante do dia. Verdade, vovó. Então vamos correr aqui, vai. Vamos lá. 300 reais. Isso, 300 reais, o que é isso? O Zaz e a Luiz. Oi, JP. Oi, vovó. Oi, tia Cecel. Hum, tá com um cara que teve revertério. Revertério? O que é isso? Ela tá querendo dizer que parece que você não passou bem. Aconteceu alguma coisa? Ah, tia, eu tô cansado. Hum, tá cansado mesmo, hein, menino? Mas o que aconteceu? Será que ele não dormiu bem? É, eu acho que é assim. Ele não dormiu e com certeza tá sofrendo as consequências agora, né? Ah, eu tô cansado dos meus colegas ficarem caçoando de mim. Mas caçoando? Caçoando de quê? É, se você quiser, a vovó vai agora mesmo na escola resolver isso. Não, vovó, não. Não precisa, não precisa. Ah, tá bom. Tá bom. Então o que foi? Desembucha logo? Ah, tia, é que ontem na escola, não, hoje na escola, a gente foi pela... pra biblioteca. E tem uma estante que ela tá cheia de cupim. E aquela estante pode cair a qualquer momento. Só que eu tentei avisar pra mais gente, só que ninguém acreditou em mim. Tem cabimento isso, tia? Você já chegou a falar com a diretora? Essa história é séria mesmo, hein? Sim. Sobre o bullying? Não, sobre a estante que tá pra cair. Ah, tia, eu já tentei, só que depois de tanta confusão, eu desisti. Mas, ó, a diretora precisa muito saber disso. Pode deixar, mãe. Eu vou cedinho. Vou acordar cedo e eu vou direto ao... Isso, faz isso, JP. E o seguinte, não liga pra o que estão falando, não. Levanta a cabeça, meu filho. Segue em frente, tá bom? Mas, tia, isso é difícil. E vocês parecem que estão bem enroladas aí, hein? É. Estamos tentando, né, ajustar aqui a aposentadoria da avó nos gastos, entendeu? Oxe, vovó, voltou a gastar sem pensar? Ah, menino, troca de disco, muda de assunto. Chefinho, chefinho, o senhor mandou me chamar? Finalmente você apareceu, né? Chefinho, eu não demorei, né? Foi o prazo do Osvaldo chegar na portaria e a gente veio. É isso, homem. Parece tão tumo, eu, hein? Nunca falar nada. Quando eu falo, só diz. Opa. Eu aposto que ele chegou lá na portaria e ficou olhando pra você assim, paradão, sem falar nada. Exatamente isso, chefe. Enfim, vamos ao que interessa. Hoje eu tenho uma missão muito importante pra vocês. Missão essa que precisa ser cumprida hoje mesmo. Sem ver... Ô, gente, o que é isso? Será que vocês podem parar de ficar me seguindo? Vocês estão brincando de seguir o mestre, não, né? Enfim. Eu acho que alguém arrumou um cachorro, roubou no condomínio, adotou, comprou... Sei lá. Estão escondendo essa informação de mim. E muito bem, por sinal. Mas eu sou muito esperto. E eu já notei que tem alguma coisa errada. Eu preciso que vocês dois vão lá e... O que é isso? Vocês estão brincando agora de estátua? Ainda bem que o senhor liberou, chefinho. Eu já estava cansado aqui. O que é isso? Ai, Ceceu, eu não consigo. Eu não consigo lidar com essas contas e esses papéis. Olha, tá me dando gastura. Calma, calma, vovó. Pra tudo temos consequências, né? A senhora tá precisando mesmo é fazer um trabalho voluntário, viu? Ceceu, mas você lembra? Da outra vez eu não consegui. Você lembra disso? Eu me lembro muito bem. E naquela época solucionamos o seu caso, vovó. E agora a senhora precisa de ajuda de novo. É, mas... Mas quem poderá me ajudar? Eu estou te ajudando. Não é o suficiente, não? Se não for o suficiente, eu posso te ajudar, vovó, na sua aposentadoria. Ai, menino, é aposentadoria. E como que eu vou deixar uma aposentadoria dessas na sua mão? Oxe, não confia em mim, vovó? Não, não é essa questão de confiar, JP. Não é. Ô, JP, é que você é muito novo, entendeu? Muito novo pra ficar cuidando de uma aposentadoria dessas. Como que eu vou deixar um dinheiro assim de uma pobre senhora? A margem de uma falência? Ai, quanto drama, dona Lourdes. Ah, eu já entendi. Só porque eu sou criança, eu não posso ter responsabilidade de cuidar do dinheiro de ninguém. É. E ainda por cima, vocês não confiem em mim. Ah, JP! JP, bota aqui, menino! Não é isso, meu filho? Vem cá! Bota aqui, menino! Tá vendo? Ai, que... o que eu fiz? Vamos fazer as contas agora. Como é que eu vou deixar na mão de uma filha? Como é proibido a presença de animais aqui no condomínio, eu preciso que vocês dois investiguem esse caso pra mim. A partir de agora, vocês dois são os meus detetives particulares, digamos assim. Temos que encontrar o responsável por essa infração. Pode deixar comigo, chefinho? Senhor Nilson, eu posso te dar uma ideia? O que é isso, moleque? De onde é que você saiu? Eu, hein? Pegou o bonde andando e quer soltar na janelinha? Senhor Nilson, desculpa, eu escutei toda a conversa. E bem que o senhor poderia usar o drone do condomínio pra isso. Puxa, essa é uma ótima ideia! Por que eu não pensei nisso antes? Será que pode prestar esse serviço pra mim? Senhor Nilson, eu posso ficar com o drone comigo. Eu faço isso pro senhor sem custo adicional nenhum. Você tá maluco, moleque? Você acha que eu vou deixar um drone caríssimo daquele na sua mão? Para, faça-me um favor, vai estudar, né, menino? Eu, hein? Só porque eu sou criança. Vai, 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 faça o fator. Olha o que eu tava dizendo. Olha, olha, chefe, que ótima ideia foi essa que o senhor teve. Pois é, não é? Com o drone eu vou poder observar tudo. Clarinha, você sabe a resposta dessa pergunta? Qual, amiga? Ó, quais são os países que têm a maior e a menor expectativa de vida no mundo? Hum, eu não sei. Quais são as opções? Japão e Serra Leoa, Austrália e Afeganistão, Itália e Chad, Brasil e Congo. E a última opção, Estados Unidos e Angola. Eu também não sei. É, a gente vai ter que pesquisar. Pega aí o celular. O celular, pega, peraí. Esse celular, né? Aqui, ó. Tá. Achei. O Japão, a maior expectativa de vida é em média 84 anos. E em Serra Leoa, 53 anos. Então é letra A. Beleza. Ai, amiga. Eu tô tão cansada de fazer tarefa. Eu também. Já sei. Vamos chamar o JP pra tomar um sorvetinho ali na esquina. Ai, que ideia fantástica, amiga. Vamos sim, vamos. Mas que coisa, eu não consigo acertar nenhuma manobra sequer. Acho que tem algo de errado comigo. Oi, JP. Oi. É, parece que as coisas não estão muito boas por aqui, né? É, eu não tô conseguindo acertar nenhuma manobra. Ah, mas às vezes você precisa esfriar um pouquinho a cuca e ir lá com a gente tomar um sorvetinho. É isso, JP. A gente veio aqui te convidar pra tomar um sorvetinho bem gostoso. É, eu não tenho dinheiro. Ah, mas isso não é problema. Eu posso pagar pra você. Eu não gostei minha mesada mesmo? Ah, então eu topo. Quem sabe depois melhore o meu ânimo. Isso. Então vamos. Seu Ronilson, o senhor me deu uma tarefa muito difícil. Tem que mexer com isso aí. Eu tenho medo de bater. Tem medo de bater, Maricela? Que bobagem. É super fácil mexer com isso aqui. Então, por que o senhor não faz? É que é... A última experiência como espião não terminou muito bem, sabe? Tia, eu já me ofereci pra cuidar do drone do senhor Ronilson, só que ele não quer. Olha só. O JP, com certeza, é muito mais bem treinado pra mexer nisso do que eu. Com certeza. E daí, e daí, Maricel? De jeito nenhum que eu vou deixar esse drone nas mãos desse moleque aí. Isso aqui é coisa de adulto, tá? O JP, vamos lá tomar sorvete? Deixa esse drone pra lá, vamos, vamos. Peraí, peraí, peraí. Vocês vão pegar sorvete? Traz dois picolés pra mim, então. E por acaso o senhor tem dinheiro? É, peraí, 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 peraí. É. Ô, o senhor Getúlio é meu amigo mesmo? Eu vou trazer derretido isso sim. Então, né? Vamos. Vai, vai, seu Ronilson. Você já baixou o aplicativo aí, Maricel? Eu já baixei, mas eu acho muito complicado. Abri o aplicativo aí pra ver. Aqui, ó. Ai, Cecéu, eu não sei que cisma do seu Ronilson achando que tem um cachorro aqui no condomínio. Vovó, eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Eu nunca ouço cachorro latindo aqui no condomínio. Ah, Cecéu, vamos combinar? Ele escuta e vê tudo, até o que não existe. Ah, pode entrar. Posso entrar mesmo? Ah, é o senhor, é. Oi, seu Ronilson, a gente estava aqui falando do senhor agora mesmo. É, e não é coisa boa, não. Ah, vindo da senhora não esperava nada de bom mesmo, viu, dona Dourdes? Peraí. O que a senhora pensa que está fazendo com o meu drone aqui? É, seu Ronilson. Por favor. Olha, eu posso muito bem mexer nesse drone, viu? Quer ver? Ó, ó. O que a senhora fez? A senhora vai ter que pagar por esse estrago. Ai, mas eu não tenho dinheiro, seu Ronilson. Eu sabia que eu não podia confiar em você, ô, Mariciel. Olha aí. Seu Ronilson, eu não tenho dinheiro. Seu Ronilson, a minha aposentadoria mal dá pra pagar as contas. Eu não estou nem aí. A senhora vai ter que pagar e pronto, acabou. Calma, 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 seu Ronilson. Eu pago o conserto desse aparelho. É tudo culpa minha. Deixa eu ver. É, que bom que a senhora conhece a culpa, Mariciel. Como é que você vai me deixar um aparelho de alta qualidade, caro como esse, nas mãos de uma desajustada, querida? Olha aqui, seu Ronilson. Eu não sou nenhuma desajustada, não, viu? Olha aqui, é tudo bem justinho, viu? É, até tá mais larguinha, né, vovó, a calça? Uhum. Eu não quero saber. Vai pagar e pronto, acabou. Tá me entendendo? Seu Ronilson, olha só. Eu não vou pagar nada, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Eu só tenho dinheiro pros meus cartões de crédito e olha lá, viu? Seu Ronilson, aproveitando que o senhor tá aqui, eu queria avisar que eu e a vovó vamos nos ausentar um pouquinho aqui do condomínio. A gente vai entregar esses kits lá no asilo, tá bom? Ela vai pro asilo, Mariciel? Isso. Então tá bom, quando chegar lá, aproveita e deixa a dona Lourdes por lá já. E outra coisa, quem é que vai ficar no nosso lugar lá na oficina? A gente já resolveu tudo, seu Ronilson. E eu não vou ficar no asilo não, viu? Porque eu tenho minha casa. Eu acho bom que tem alguém lá, sim. Quem quer saber de uma coisa, eu vou me embora, eu vou levar meu drone comigo. Vai, vai logo. Leva logo esse drone aí. Aqui, ó. Aqui, o controle. Leva. Não, eu baixei o aplicativo. É, sai aqui, Mariciel. É o meu celular. Vai. Vovó, a senhora salvou a minha pele. Ai, amiga, vai. Ai, eu nem arrumei ninguém pra ficar na oficina, vovó. Eu sei disso, vamos terminar logo, sisquita. Vamos terminar logo, pra poder ir rapidinho. Seu céu, desse jeito a gente vai chegar atrasada, menina. Mas vovó, eu sei, mas a gente não pode sair ou deixar tudo desorganizado aqui, né? Podemos saber onde vão as comadres? As comadres vão fazer trabalho voluntário. E a gente pode pegar um kitzinho desse? Tira a mão daí, menina. Esses kits aqui são pros nossos amigos lá do Azir. Ai, que trabalho lindo que vocês vão fazer. Mas, tia, a senhora parece meio preocupada. Ai, eu tô preocupada sim, Clarinha, porque eu não deixei ninguém aqui responsável pra cuidar da oficina. E você já sabe, né? É, seu Ronilson pega no pé. Tia, deixa comigo. Eu cuido de tudo. É, isso mesmo, tia. E fazer outra festa aqui dentro, é? Não, 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 JP, nada disso. Por favor. Ninguém confia em mim. Tia, pode confiar em mim. Fica tranquila. É, tia Cicel, a gente pode até pegar as tarefas de escola pra fazer aqui com o JP. Vai, por favor. Ai, Cicel. Não deixa, vai, a gente volta logo. Tá bom, vai, mas por favor. Nada de bagunça e nada de festa. Tá bom, tia Posta. Vamos, vamos, vamos lá. Deixa que eu levo, tá precisando. Vai na frente, isso. Vamos lá. Ai, por favor, hein? Lelã, então você traz sua mochila e eu vou até minha casa pegar meus cadernos, tá? Beleza. Eu tava pensando em outra coisa. Chefinho, a Cicel e a Dona Lourdes já saíram e levaram um monte de coisas. Ah, é? Quer dizer que essas duas aí já foram, então? Vem comigo, seu beijo. Eu quero ver como é que a Dona Auricel deixou essa oficina. Ah, a tia Cicel e a vovó já saíram. Aí deixaram o zapateco dentro de tudo. Como é que é? Como é que é? Do fio de cabelo até o dedão do pé. Ô, moleque. Os olhos são o coração maluco. Ô, oi. Ei. O que é que a Maria Sérgio tava com a cabeça quando deixou esse menino tomando conta da oficina, seu beijo? Olha aí como é que pode. Fazendo tarefa, ouvindo música e ainda por cima vigiando a oficina todo o mesmo tempo. Ainda canta mal, chefinho. E como canta mal, escutei. Me fale. Acho que não vai ficar assim não. Viu? Ah, mas não vai mesmo. Vambora, seu beijo. Nossa, deu um soninho. Essas crianças, bagunçaram tudo a oficina e agora eu tô limpando. De novo. Pronto. Pronto. Achei. Crianças, parem, parem. Parem, parem. Crianças! Eu já falei, eu tô limpando a oficina. Essas children não tomam jeito. Tá bom, tia, tá bom. Tá bom, a gente vai parar, tia. Tá bom, tia. Mas o que significa isso? Eu preciso de licença pra manobrar o meu drone. Calma, só arrumar aqui. E você, JP? O que você tá fazendo aqui? Oxe, eu só tava praticando a manobrar de cal aqui. Calma, 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 seu Ronilson. Tá tudo bem. Seu Ronilson, o senhor sabe mesmo mexer com drone? Mas é claro, eu tenho. Diz o drone, é, diz o drone. Drone, drone. É melhor chamar outra pessoa pra mim. E você, velha Lourdes? Digo, entona Lourdes. No Gourdes. JP! 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 Jornilson! 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 JP! Jornilson! Jornilson! É assim que você cuida da minha oficina. Jornilson! Jornilson! Mas não teve festa, né? É, Maricel. Da próxima vez que você e essa sua amiguinha aí forem dar um passeio, é o meu assistente Silveiro que vai ficar dirigindo essa oficina. Aliás, melhor ainda, de hoje em diante você não tem mais momentos livres. É, momentos livres. Seu Ronilson, mas como assim? Olha só, não tem bagunça nenhuma na oficina, tá tudo em ordem. JP, a gente precisa contar uma coisa pra você. É, sabe a estante da biblioteca? Ah, eu sei. Eu já avisei pra todo mundo que aquela estante vai cair a qualquer momento por causa dos cupins, mas ninguém acredita em mim. Pois é, ela caiu. Mas graças a Deus não tinha ninguém na biblioteca nessa hora. Sério? Agora ninguém mais vai ficar caçoando de mim. Realmente você foi demais, JP. É, vai ter sim. Só que dormir enquanto vigia não dá certo não, viu? Isso é cruel. Desculpa, senhor Ronilson. Sabe que, dormindo assim, sabe que Jesus passou pelo mesmo drama com os discípulos? Como assim, tia? Bem, Jesus estava muito agoniado, próximo da sua morte. E ele decidiu ir até o jardim do Getsemane pra orar. E os discípulos foram com ele. Mas quando ele estava a caminho, ele pediu que três discípulos o acompanhassem pra mais perto. Bem, e antes de ir orar, ele falou pros três discípulos. Enquanto eu estiver orando, eu quero que vocês vigiem e orem comigo ao mesmo tempo. E o que aconteceu, tia? Bem, Jesus foi lá, orou e quando ele voltou, ele encontrou os três dormindo. Por três vezes ele foi, orou, voltou e os três estavam dormindo. E ele acordou os três, assim como que a senhora fez comigo? Ai, JP, deixa eu terminar. Acordou sim, JP. Ele chegou, acho que também chamou pelo nome de cada um e falou pra eles. Ou então, que ele foi preso e sofreu a morte de cruz. Eu acho que eu já entendi. A gente não pode ficar se lamentando das coisas. A gente precisa ter responsabilidade e ficar sempre com os olhos abertos. Vai virar coruja agora? Foi no jardim que a serpente ao ser humano enganou Fazendo comer do fruto que Deus não autorizou Mas o problema era mais que a comida Era sobre obedecer a Deus Muito sagaz a serpente ao ser humano falou Comendo frutos seriam como quem os criou Mas o problema foi se esquecerem E a sua imagem que a sua imagem eles criou Vou lutar contra a tentação Vendo que desde sempre Sempre eu já sou Pararuá, chuchubi Pararuá, chuchubi Pra que buscar o que foi dado O que já tenho, o que já sou Basta sempre lembrar Que meu Deus me criou Quando Jesus foi tentado O mesmo aconteceu Ofereceram a ele Um reino que era seu O mesmo em transformar pedra em pão Sendo que ele é o pão Que vem do céu Que vem do céu Vou lutar contra a tentação Vendo que ele é o pão Vendo que desde sempre Eu já sou Pararuá, chuchubi Pararuá, chuchubi Pra que buscar o que foi dado O que já tenho, o que já tenho O que já tenho, o que já sou Basta sempre lembrar Pararuá, chuchubi Pararuá, chuchubi Pra que buscar o que foi dado O que já tenho, o que já sou Basta sempre lembrar Que meu Deus me criou Ai, ai, ai A minha roupa A minha roupa Se deu Se deu A minha roupa Encolheu Se deu A minha também, vovó Fui tentar colocar esse macacão Imagina que vai entrar em mim O que aconteceu Será que aconteceu Será que eu lavei na roupa A roupa na água quente Maricel Você já tá aí Maricel O que você fez Que minha camisa que encolheu Não fiz nada Sua roupa também Encolheu Encolheu tudo JP Como faz Não fiz nada Não Tchau.